Amigo Colorado e você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. O Renato fez duras críticas ao gramado do estádio Bento Freitas do Brasil de Pelotas. Esquecendo o Renato, que a Arena do Grêmio é um dos maiores potreiros do Brasil. O gramado ruim, a gente já sabia que não teríamos encontrado esse tipo de gramado, como vamos encontrar outros. Infelizmente é assim o nosso campeonato do raiz. Isso faz parte do campeonato. É muito calor. O adversário colocou muitos espaços para a gente ir para o gramado. O gramado ruim, a gente já sabia. Será que é desculpa do gramado ou o time do Grêmio que é ruim, Renato? Quando não vem fazendo boas atuações, aí a culpa é do fulano, do ciclano, do gramado, da arbitragem. O Renato, que assumiu o time do Flamengo, onde ele disse que ganharia tudo com o time que tem lá uma folha de 200 milhões de reais. Você pode ganhar tudo e ele não conseguiu levar o Flamengo adiante. Então sempre a culpa é do gramado, é do fulano, é do ciclano. Reparem no que esses dois caras vão dizer. Eu acho que são, eu não conheço, mas acho que são dois, talvez, jornalistas identificados com o Brasil de Pelotas. E eu concordo 100% do que eles vão dizer aqui para frente. E alguns companheiros de imprensa de Porto Alegre também reclamaram do campo. Só que a mesma reclamação que o Grêmio tem em relação ao Brasil, no calchão, é a mesma reclamação que o Corinthians, que o Palmeiras, que o São Paulo, que o Flamengo, chamavam a Arena de Pasto. Aquele potreiro, aquele pasto que é a Arena. É assim que você fazia. O eixo Rio-São Paulo lá, meteram o pau na Arena, porque a Arena é um horror, a Arena. Que, aliás, a Arena, vamos combinar, que nem é do Grêmio, né? É conversa para boa e dormir, tá? Então, não adianta vir para cá para reclamar de gramado. Vieram aqui, jogaram bola, ganharam numa boa e vaza. Vai embora porque não faz falta. Pô, e pensar que o Suárez jogou naquele pasto, hein? É, o Suárez jogou naquele pasto. O Grêmio até trocou. É o passo do Beto Freitas, é o passo da Arena. O país inteiro, né? A América do Sul, todo mundo reclamou do campo da Arena. O Flamengo tinha, não vou poupar jogador, não vou botar minhas melhores lá, não vou jogar lá na Arena. Quer dizer, cada um dá o que oferece que tem, infelizmente, né? Agora, olha que o Grêmio ganha de grana e olha que o Brasil ganha de grana. Exatamente. O Renato, ele não se deu conta de que o Grêmio nem estádio tem e fica reclamando do gramado do Brasil de Pelotas, que pelo menos tem patrimônio, tem estádio próprio, né? O presidente do Brasil de Pelotas não precisa mostrar o crachá, estádio do seu clube, coisa que o presidente do Grêmio teve que fazer alguns anos atrás, né? Mostrar o crachá para poder entrar dentro do estádio, que nem deles é. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. Se gostou mais ainda, faça o favor, meu amigo, de se inscrever no canal e ative o sininho das notificações para receber mais vídeos.